Juba precisa ser utilizado Entrar no final do jogo não é válido Tá dizendo aqui o Rafael do Carmo O Caio B&M me mandou Por que que tá com essa restrição de 60 segundos no chat Pra não flodar Eu tava falando isso Eu tava falando isso Da Copa Imprensa E tipo, eu tava ontem assistindo a KZTV O jogo lá e tal Eu até perturbei na hora que a câmera fechou em Casemiro Eu falei, carai, os caras contrataram o Guto Aí a galera começou a dar risada Os caras começaram a dar risada E aí, tipo Eu fui dar risada só Restrição de 60 segundos Sabe por que, Caio B&M? Não é o seu caso Mas o cara que floda, geralmente ele pega a mensagem Copia, aí cola e manda um bocado de vez Calma, irmão, respira Dá tempo pra gente ler as mensagens aqui E se eu não ler na hora que você mandar Espere 3, 4 minutos e mande de novo Que uma hora a gente vai ler, pô Somos o mesmo Maurício Mascarenhas É ele mesmo, uma miséria Somos o mesmo Que ele mudou o perfil O Juba era o principal jogador De um campeonato nível técnico ruim E no Bahia ele vai precisar entender Que tem que... Como é? Vai precisar entender Que tem que ir assim Como o CFG no Bahia É o ano zero Felipe Vajão Felipe Vajão Sim, mas assim, a gente não tá dizendo que o Juba É a solução dos problemas do Bahia E que o Juba que vai resolver na Série A Só que também, o que não pode, Felipe É botar o cara faltando 5 minutos Em um jogo como foi o jogo Bahia-Vasco O que não pode É pegar um cara que é Lateral esquerdo de origem E Yuri até lembra que O esporte na Série A Juba era o lateral esquerdo titular do time Um cara que é lateral esquerdo de origem Que joga como extremo E que o maior destaque dele É de ponta esquerda no esporte Às vezes vindo pro meio Você pegar esse cara e jogar pra direita Eu vi Zico falando assim, ó Qual é o melhor Flamengo? É Gabigol de um lado Bruno Henrique do outro Arrascaeta assim Everton Ribeiro assado Aí o técnico chega, faz o quê? Não, vou mudar Vou pegar Gabigol Que tava bem dentro da área E vou tirar da área Vou pegar Bruno Henrique Que tá bem na direita Vou jogar pra esquerda Vou pegar Arrascaeta Que tá bem na esquerda E Everton Ribeiro Que tá bem na direita E jogar pra esquerda E o outro pra direita Vou pegar Gesso Que é volante E jogar como meia E misturar tudo E ver esse ponto Em que Zico cita o Flamengo E eu digo É o erro muitas vezes da gente Vem, coloca o diabo Do jogador na posição dele Ele não rendeu Quem é o outro da posição dele O outro que eu tenho Na posição dele é esse Vou colocar o outro Pra ver a da colé Deixa pra caso Você inventar No extremo No extremo Ah, eu testei Biel na esquerda Irmão Biel rendeu na esquerda Joga Biel na esquerda Lá e acabou Ó Biel, vai lá na sua Não é pegar o jogo Não botar Biel no meio campo não Joga Biel na esquerda Vai lá Ah, mas eu não quero tirar Ratão lá irmão Então Deixa o time como tá Não começa a inventar não Não começa a inventar não Deixa como tá e pronto Bora ver no que é que dá Ah, vai tirar Everaldo A questão de tirar Everaldo E a gente fala assim Jogue-se um 9 Jogue com o cara flutuando Por quê? Porque a gente pedia um 9 A gente queria a contratação de um 9 Pra justamente não botar Everaldo Não botar Mingote E ter esse 9 Né? Pronto Traz um 9 Não trouxe Quem é o reserva de Everaldo? Mingote Já jogou Não deu certo Aí testa Aí uma coisa que eu digo é o seguinte Pô, velho O cara Não testa um outro 9 Que é a posição mais criticada do Bahia Desde o início do Brasileiro Mas no primeiro jogo em casa Testou Juba na direita Testou Juba na direita É essa, gente A questão disso é incoerente Eu digo Eu repito pra vocês Eu torço demais Por Rogério Eu acho que Rogério vai dar certo Demais No Bahia Só que errou nesse ponto Ele errou em pegar Juba No seu primeiro jogo ali Com mais tempo Porque no jogo do Coritiba Que deu 4 Ele não botou Juba em campo E jogar Juba pra direita Ah, eu conversei com ele 2 dias E ele treinou 2 dias ali Não é a mesma coisa Não é a mesma coisa Você tinha um Jacaré Que faz aquela função Ah, Marinho Jacaré não dá mais Ok Pegue Ratão Que chegou e disse que já jogou por ali Pegue o próprio Biel Que é destro E jogue por ali Fizesse outra coisa Testasse um outro ali E colocasse Juba na dele Calma, você tá chegando Até o que foi citado aí É Série A Você não jogou ainda aí Esse ano e tal Testa aqui E pronto Vamos arrumar Pra poder ver a da Colé Eu acho que o erro foi esse É Verdade, esse ponto de Zico aí Cabe ao Bahia também Tem que saber usar os caras Na posição deles Por isso que Tem que colocar Everaldo Na posição dele No banco Tá dizendo que o Caio Aí ele se fala Everaldo Não pôs o dedo No banco não Everaldo Na posição dele Eu não sentei Dormindo Esperando o gol Virar pra ele ir embora Mas ele tem contrato É três anos de contrato Ele vai cumprir O contrato dele Na cada hora O gol foi De John Kennedy Eu falei Kenan Porque tava no aplicativo Dizendo que foi Kenan Meio cama Do Bahia Citaciano Acevedo Leo Cittadini E Juba E no ataque Ademir Biel E Ratão E Ratão Só tem na zaga Só tem na zaga Tirou o que? Um zagueiro? Deixa lá Canu sozinho Cândido e Gilberto Tipo Um falso Três zagueiros E dois laterais Acho que agora Os outros Tem que marcar dobrado Ele disse que aí Os outros Tem que marcar dobrado Bom time Melhor defesa É um ataque mesmo Tá certo Tá certo É isso aí mesmo O Maria tava lembrando É melhor quando chegou aqui Você lembra o que ele falou Na coletiva? Eu tava no Japão Fui procurado Por diversos times Não queria voltar pro Brasil Mas o grupo Cint me convenceu A voltar Pra isso aí O cara que tava Sem clube lá no Japão Deveu jogar 26 anos Fazendo dois gols O Ivan tá perguntando aqui Seria loucura experimentar Tassiano como nove? Não Não A gente já perdeu pro Boa Tassiano com a nove Não foi falso nove não Jogando de centro avante No Boa Esporte Pra quem não lembra Em 2015 Não é loucura não Com o Renato Gaúcho Ele tava jogando de atacante Tava do lado Dos cabas Jogando lá na linha de frente O Bahia e Santos Ele tava do lado E Everaldo Esse negócio de técnico Fazer o que quer A gente acha que Tem que fazer É complicado Cada um tem uma visão De jogo diferente Apesar de que Concordo com sua colocação Meu parceiro Pucco Valeu Anderson Tamo junto Um abraço Pucco Fiz aqui uma simulação Conservadora E o Bahia não cai Precisa porém ganhar Goiás e Cuiabá E torcer pro Cuiabá Perder de todo mundo No confronto direto Só não invento Uma coisa de Alano Pelo amor de Deus Lei do ex Lei do ex A gente sabe A gente não sabe É fácil Alano Apodi Vinícius Que foi nosso Imagina Vinícius É o que a gente comprou Não usou e vendeu Igual o Léo Ceará Igual o Léo Ceará A volta dos que não foram Meu povo Somos 41,955 Você falou da renovação De quem? Bora Eu acho que algum dele Vai sobrando aqui De quem? Porque aí A gente vai botar Bota aí Cândido O Bahia deve comprar Pelo que ele deu Jogando Já pagou um milhão Em 2005 Chaves voltando E ainda tem Matheus Bahia Não é possível Mas foi a 4ª Ou 4ª Eu acho que Rian Renova Mas vai ser emprestado Por ser o mais jovem Eu acho que Rian Vai ser emprestado Não sei Matheus Bahia Será que não é perdido? Não sei se Chaves Volta logo assim Até porque foi emprestado No meio do ano E tal Posso fazer que fique Mais tempo até Não sei Matheus Bahia Será que não é perdido? Sem jogar Eu acho difícil Sem jogar Eu acho difícil Matheus sem jogar Não vejo assim não Alô Ricardo dos Santos Tamo junto O Ricardo mandou um pix Aqui de 20 contos Tamo junto Um abraço Obrigadão Deixa eu ver mais quem Dá por aqui Yuri Alberto Pra ser o 9 de 2024 Eu acho que a gente tem que pensar Até Em um Em um Bahia Porque tipo Primeiro Primeiro ano Primeiro ano A gente não vai trazer Contratação de ir para aeroporto Não tô dizendo que o Yuri Alberto Pare o aeroporto Mas a gente tem que pensar Em contratação assim Já quer saber irmão A ideia agora é o seguinte A gente já brincou No primeiro ano Já errou demais Agora tá na hora de ser Papirão Né? Porque a expectativa Marcelo, MG Galera do chat Era o seguinte É Ah Se Se O Bahia Conquistar Aí É Uma vaga na Libertadores O elenco vai ser montado Diferentasso Se for sul-americana Um elenco pra Porque a ideia, gente Inicial Não é você entrar Numa Numa sul-americana Apenas pra cumprir Tabela e sair A ideia dos caras é Você entrar Numa Copa do Brasil Pra primeiro quebrar o recorde Qual é o recorde? O Bahia nunca chegou na semifinal Bora lá Esse ano o objetivo Era chegar nas oitavas E o campeonato Permitiu que a gente Chegasse nas quartas E infelizmente Caiu um Grêmio no caminho Em que o vacilo Foi nosso Pra ser eliminado A ideia Era Copa do Nordeste Só perco Se for pro Fortaleza Que tá na primeira divisão Tá arrumado Tomou taca de todo mundo Só ganhou Do Atlético de Alagoinhas E do CRB Né? E aí Baiano Campeão Conquistou Ok Brasileiro É ano zero Brigar pra não cair Vamos nos manter Tá cumprindo Até agora tá cumprindo Né? Então assim Com relação Ao nove Tipo Ah Bahia tem que trazer Yuri Alberto e tal Eu não diria Yuri Alberto Em si Eu não diria Trazer Yuri Alberto Ah Marinho Você quer Yuri Alberto aqui E tal Não sei o que Não Eu não traria Mas eu digo assim Ó Você tem que pensar Em olhar nomes Tipo Quem é o cara que vem Né? Chega de apostas Chega de acreditar Com todo respeito a ele Que vai ser um mingote A solução do ano que vem Que vai ser um garoto De vinte anos Um nove Que a gente vai buscar Né? Não Tem um moleque aqui De dezenove anos Que o Manchester comprou Que o City comprou E tá jogando lá No cara Caraquistão De não sei aonde Cazaquistão De qualquer Estão Não irmão Não É o seguinte É olhar Dizer o seguinte Ah Como foi o caso De Poveda Como fez uma série B Assim Vai atrás desse Um exemplo Traz Ah Eu tenho aqui Como eu falei também No momento Pedro Um ambiente Estou mutuado Ah mas Pedro Ganha um milhão Vai irmão Negão Vem a casa Bora Bora O projeto é esse aqui Bota na mesa O não Já tem Como diz Clárison Amorim Comigo Clárison diz assim O não Eu já tenho Eu vou lá agora Em busca Da vergonha Digamos assim De decretar O que vier é lucro Vai pô Olha Olha o restante De todo mundo O que é que muita gente Tava aqui usando de exemplo Há pouco tempo Davidson Davidson Não Vai lá pro Pro Cuiabá Né? Porque a gente Não tem um Davidson Da vida Foi especulado ano passado Na Série B Aqui pra gente E por aí vai Aí o Edna Tá dizendo Só se for um Vitor Roque Irmão Vitor Roque é uma promessa Da base Que surge Que tá vendido Já pro Barcelona Não tem isso Ah vou buscar Não tem Não tem Não tem Ah bota Bota ali no chat Bota um ainda Canela de nove Pera aí pô De nove na base Eu tô em Juninho Só que essa galera Da base O mais velho Tirando o Marcelo Que é 2003 O mais velho tem 18 anos Gente De um time que até ontem Era subir 17 Que com a subida De Rogério Pro sub 20 É que faz Essa garotada subir E limpa o sub 20 Do Bahia Que era horrível Que era horrível Então calma Esses garotos aí Roger, Sidney Canela Juninho Gustavo Não vai aparecer agora Não vão aparecer agora Tenha calma Tenha calma A gente tem uma Copa São Paulo Do ano que vem Onde essa garotada Toda tem idade Pra chegar lá E jogar de novo Jogar de novo É isso Então calma Real Madrid Barcelona foi quem Real Madrid Vitor Roque Eu falei Barcelona Foi Você falou Barcelona É Real Madrid Não É Barcelona Então O caba tá aqui Real Madrid Poco Real Madrid É Hendrick Não É Hendrick Isso É Real Madrid É Hendrick Poco E o Ítalo A linha aí O Barcelona Vitor Roque Na base do Bahia Qual dos Quem começou na base Do Cruzeiro Com o Vitor Roque Na daquela aí Fica Fica no Sub-20 Então tem calma aí Vai demogar essa história Aqui também O Bahia Tem calma Não vai aparecer ainda Um jogador da base Esse ano A não ser Repito Que o Bahia Faça um projeto De no Baiano Colocar o Sub-20 Se no Baiano Falar assim O Campeonato Baiano Desse ano É Rogério Ferreira E a equipe Sub-20 Do Bahia Aí a gente vai ver Esses moleques Tudo aí Roger Gabriel Roger Juan Sidney Wendel Vitinho Juninho Gustavo Vai ver todo mundo Vai ver todo mundo Só tem um pouquinho De calma Né Pra ver como é Que vai ser Isso aí Embora eu acho Que se botar esse time aí Lembrar o seguinte Tem a questão da vaga Na Copa do Brasil Não é mais ranking Não é mais ranking Se botar esse time aí Vai correr um risco Então tem que dar uma mesclada Não tem que ser 100% Essa garotada Tem que dar uma mesclada Entender Reforçar Um exemplo Ah o cara reserva No time Que tá jogando a Copa do Nordeste Desce pra jogar o Baiano Ok Repito O Guto fez isso Em 2017 Ganhou a Copa do Nordeste E perde o Baiano No critério Que se fosse de hoje Era pênalti Que a gente perde Dois empates É Perde no critério Né Se fosse hoje Era pênalti Eu lembro que ele entrou Ele entrou O Zé Rafael no Baiano Jogando o Baiano É Tu sabe Tá dizendo Mas já descobrindo No pistolaço Todo Zé O Zé Rafael É Se o Travante do Santos Não seria uma boa Quem é o Marcos Leonardo Acho que também Já tá negociado Baiano Não Ele é baiano Marcos Leonardo é baiano É de tapetinha Ah Não é de saber não Marcos Leonardo Acho que tem 18 anos Acho que tem 18, 19 18, 19 Vocês acham Interessante o Bahia Pra ano que vem Contratar um medalhão Alguém que custe Pelo menos um milhão Em salário Você acha que vale a pena Fazer isso Pega um jogador Um atacante de 34 anos Consolidado 33 pra cima Tem muitos jogadores Eu acho que vai ter Que vai ter que ter alguém Consolidado Vai ter que ter alguém Cascudo Que carregue praticamente O time nas costas Vai ter que ter alguém Vai ter que ter alguém Pra impor Impor respeito Tá ligado E hoje O time do Bahia Hoje não tem Hoje se você olhar O time do Bahia Consolidado Que tem jogando bola Não é pra chegar aqui Jogando nome Não Como já aconteceu De música Que jogando nome Quero consolidado Que tem jogando bola Né Pra trazer por exemplo O Hulk Com 40 anos Mas o Hulk Tem que ser visto prestado O Hulk Não tá jogando Nada nesse ano É melhor que o Everaldo Com 20 Ele com 40 Pô Seu cachorro É melhor que o Everaldo Peraí Virou Rapaz Esse mercado do Inter Tem quantos anos O cara tá careca já O cara tá careca Acaba ter um Abroca aqui É Cudeio o técnico É Cudeio Sei lá Falso 9 já tem O João Paulo tá dizendo Que falso 9 já tem Que é Everaldo Nenê Papa Capim Tá pedindo Everton Ribeiro Ó Marinho Júnior que chegou Com a certeza de gol Pra nação tricô O público chegou A galera estravaça O Bahia trocou Marinho Júnior que chegou Com a certeza de gol Pra nação tricô O público chegou A galera estravaça O Bahia trocou Vivem mais Furiel e Pai Vivem mais Furiel e Pai